Música Desde cedo é muito importante iniciarmos os nossos filhos a cultura do poupar. Precisamos incentivá-los, ensiná-los, fazer com que eles aprendam o poder do dinheiro, o quanto que vale o dinheiro. A cultura do poupar não precisa ser feita dando dinheiro. Ela pode iniciar-se, por exemplo, ensinando a, olha, desliga a luz quando você não estiver usando. Desliga a TV quando você também parar de utilizar. Tudo isso ajuda com que a criança vai refletindo e vai tendo o aprendizado de que, olha, eu tenho que economizar para que sobre para algumas outras coisas. Essa cultura é muito importante que seja implementada nas crianças desde cedo, porque aí quando elas estiverem maiores, já vão ter esse conceito e certamente vão passar para os filhos delas. Pense nisso e comece a implementar com seus filhos.